Vascaíno do Serra Deixa o like, se inscreve no canal Que é importante para ele ser indicado no Youtube Quero falar da minha parceira O Xbet é a patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado O Red veio ontem na segunda divisão Depender de gol do Ituano Você vai morrer de fome O time que cria oportunidades Possibilidades e erra gol Acabei que me ferrei ontem Que não saiu o gol do Ituano Hoje, é, eu não vou correr não Vou deixar dois bilhetes logo Quem quiser, meu amigo, isso aqui é o que eu faço Eu acompanho no ao vivo também Aqui é dica, se você quiser pegar Uma dessas opções E casar com uma que você acha conveniente Tá aí o meu primeiro bilhete Botafogo e Cruzeiro Para o Botafogo fazer um gol Palmeiras e Vitória Palmeiras fazer mais de um gol Quer dizer, se o Palmeiras fizer um gol A gente anota uma reta, se fizer mais de um Tá valendo, Palmeiras e Vitória Fortaleza e São Paulo Para sair mais de um gol No jogo Fez um gol, a gente anota uma reta Saiu dois Aí a gente tem um green completo A gente precisa que saia dois gols No jogo do São Paulo e Fortaleza A gente precisa que saia dois gols do Palmeiras A gente precisa que saia um gol do Botafogo Para bater o nosso green Se sai um gol do Palmeiras E um gol do jogo do São Paulo A gente não tem reta Tá? Uma odd de 1,65 E aí eu vou buscar o ambos marcam Da rodada que para mim vai ser no jogo Entre Botafogo e Cruzeiro Deve ser um jogão esse jogo 2,16 estão pagando No ambos marcos Então eu fiz dois bilhetes logo O link está no primeiro comentário fixado Clicou, vai abrir a janelinha O código promocional é do Cerrado Tudo junto O primeiro depósito que você fizer É o Pix no valor de até 1.200 reais Eles dobrem bônus para você usar no site Na plataforma Ao X-Bet É parceira do canal Vasco Carino Cerrado 2024 Lembre de jogar com responsabilidade Que é para maior De idade Bom Para muitos times O primeiro turno ainda não acabou Um exemplo O Vasco Ainda tem um jogo atrasado agora Contra o Cuiabá O Internacional Se eu não me engano São quatro jogos O Grêmio Que a gente vai enfrentar amanhã Acho que são uns dois ou três jogos Então para muitos times O primeiro turno ainda não acabou Só que hoje teremos a primeira rodada Do segundo turno A vigésima rodada em andamento Aos jogos Palmeiras encara o Vitória Como eu falei Vitória que vem aí De uma sequência ruim O Juventude encara o Criciúma Criciúma também vem de uma sequência ruim São cinco jogos sem vencer Pega o Juventude Que vem até bem A regular no campeonato O Bahia Que Né Aquela maneira Mandraque Teve gente que torce para o Bahia Reclamando que eu falei Que foi roubado Lá o Atlético Goianiense Como foi roubado O cara que tirou a camisa O problema é dele Lá no final do jogo E foi expulso Eu não falei da expulsão O cara foi cabaço mesmo Ele achou que o juiz Tinha terminado o jogo O problema é que o juiz Deu seis minutos Depois do nada Ele acresceu mais um minuto E depois Ele acresceu mais um minuto E só terminou o jogo Quando o Bahia Empatou Então Para mim Foi uma sacanagem Com o Atlético Goianiense Vou falar do Atlético Goianiense Antes de falar aqui Da sequência Uma sacanagem Lá do presidente do Atlético Da direção do Atlético Goianiense Os valores do ingresso Para a Copa do Brasil Na quarta-feira Covardia Cobraram oitenta No outro jogo Com ali As taxas Noventa pontos Foi a inteira Para o jogo lá No Campeonato Brasileiro Agora na Copa do Brasil Para o jogo de quarta Trezentos reais A inteira E lá não tem negócio De você pagar meia E levar um quilo de alimento Não, não tem essa história não Lá ou é carteirinha Para meia Ou você tem que pagar O valor completo Então eu Fora de cogitação Eu ir para Goiânia Porque não sou só eu É eu A minha mãe Tem a molecada Para levar Então Vai ficar muito pesado Para mim Então Eu estou desistindo De ir ver o Vasco Em Goiânia Na quarta-feira Porque não tem condição Vai ficar muito caro Ainda tem gasolina Alimentação Você tem que pagar lanche Comida O povo não vai ficar lá Com fome Então para mim Ia ficar muito pesado Eu estou abrindo mão Infelizmente Muito triste Estou desistindo De ir para Goiânia Ver o Vasco Na Copa do Brasil Por causa da direção Do Atlético Goianiense Parabéns Para essa galera Trezentos reais Para sacanear Trezentos reais A inteira Bom Vamos continuar aqui Então Juventude Criciúma Bahia Internacional Fortaleza Pega o São Paulo Fortaleza São Paulo Botafogo Pega o Cruzeiro Outro jogo Que eu acho que é jogo Para ambos marcam Fortaleza São Paulo Fortaleza Vem de uma sequência Muito boa Pega o São Paulo Que oscila Mas tem um bom ataque Acho que jogo Jogo para mais de um gol Se você botar mais de um gol E mais de um gol Um jogo do Botafogo Também É um bilhetinho Bem bacana Bom Amanhã Às 19 horas Na Arena Condá Tem Vasco E Grêmio Em caso de derrota O Vasco Pode perder Apenas uma posição Só um time na tabela Hoje passa o Vasco O Vasco tem 23 pontos É décimo primeiro Colocado O décimo segundo É o Juventude Com 21 pontos Se o Juventude Ganha do Criciúma Em casa Ele vai a 24 Se o Vasco Perde para o Grêmio O Juventude Obviamente Passa o Vasco A gente perde Essa posição Se o Vasco Vencer De 23 Ele vai a 26 Ele pode passar Três times Que tem 25 pontos O Atlético Mineiro O Bragantino E o Atlético Paranaense E pode ir A oitava colocação Então o importante É essa vitória Em cima do Grêmio Um Grêmio Que vem De uma sequência Complicada Ainda joga também A Copa do Brasil Em São Paulo Na quarta Está jogando jogos Todos fora de casa Renato Caucho Falou Está muito desgastante Para eles Era o aeroporto Hotel Não estou dormindo direito Tem desfalques Cheios de problemas O Vasco Tem a obrigação De vencer o Grêmio Nessas condições Eu não vou ficar falando Aqui de tragédia Do que aconteceu Eu sei que É muito triste O que aconteceu no Sul Lógico que isso Está refletindo No trabalho Do Grêmio Do Internacional A gente já falou Sobre isso Mas desportivamente Eu tenho que falar Que o Vasco Tem a obrigação De chegar E desempenhar Um bom futebol Contra o Grêmio Porque o Grêmio Está passando Por uma série De problemas Então está aí O Vasco Pode vencer E passar Três times Na tabela Saiu a seleção Do primeiro turno Falei aqui Do primeiro turno Na seleção Do primeiro turno Da Sport TV Os profissionais Lá da Globo Elegeram Um time Do primeiro turno Com a predominância Do Cruzeiro Do Botafogo Mas por merecimento Dois times Que para mim Que jogaram Muita bola No primeiro turno É sim O Botafogo E o Cruzeiro O Flamengo Não jogou nada Oscilou para caramba O Palmeiras Triste ver Esse time do Palmeiras Jogar Ah mas é Resultadista Mas não encanta Jogou alguma coisa Com o tal do Estevam Quando estava lá Agora que saiu Está lesionado O time acabou Né E o Atlético Mineiro Agora que chegou O Bernal Chegou os reforços Está jogando melhor Para mim Consistente Que jogou muito Primeiro turno O Botafogo Fez gol em todas As partidas Do primeiro turno Cruzeiro Se você vê os jogos Do Cruzeiro Até a derrota Para o São Paulo O Cruzeiro Jogou mais Para o São Paulo Então para mim Merecidamente Os dois times Os dois melhores times Do primeiro turno Do Campeonato Brasileiro Botafogo Minha opinião Que acompanha Futebol Botafogo e Cruzeiro E aí a seleção Da rodada lá Teve o John Goleiro do Botafogo O William Lateral do Cruzeiro Bastos Zagueiro do Botafogo João O zagueiro do Cruzeiro E o Piton É o único Do Vasco Aí na seleção Piton Lateral esquerdo Tá O Gregory Botafogo Volante Tá Matheus Pereira Cruzeiro Estevão Atacante do Palmeiras Luiz Henrique Atacante lá Do Botafogo E finalizou Aí com centroavante O Pedro Do Urubu Tem que botar Alguém do Urubu Com cinco pênaltis No primeiro turno E é fácil É ser eleito O melhor O atacante Está no time Dos melhores Do primeiro turno Cinco pênaltis Para o Flamengo O time que mais teve pênaltis Em seu favor No primeiro turno Vamos ver o segundo turno Vão dar mais cinco Vão dar mais cinco Dez pênaltis Numa competição É muita coisa Então tá aí a seleção Da rodada Você discorda de alguém Você acha que alguém Era para estar aí E não está Deixa o seu comentário E para finalizar O Vasco fez um acordo Com o Chaka Lembra que o Chaka Comprou o Marlon Gomes Não só o Marlon Gomes Comprou lá o menino E Guinaldo também E aí A venda do Marlon Gomes Foi feita em três parcelas De quatro milhões de euros Três De quatro milhões de euros O Chaka pagou uma parcela Quatro milhões de euros Tinha duas parcelas Ainda a serem pagas Não sei se era Semestral Ou se era por ano Mas tinham duas parcelas O Vasco está antecipando Essas duas parcelas E dando um desconto Para o Chaka De quinze por cento Ou seja Ao invés de receber Oito milhões de euros O Vasco vai pegar agora De forma antecipada Seis ponto oito milhões De euros Um desconto de Um ponto dois milhões de euros Que vai dar aí Mais de seis milhões de reais Muita grana deixada na mesa Aí para aquela galera Que vai vir aqui Falar assim Ah É o associativo Que pegou o futebol E está voltando Aos modos operantes Tirando da 777 Que estava dando conta Meu amigo Quem começou o acordo Presta atenção Quem começou o acordo Para antecipar essa receita Com desconto Foi a 777 Com o senhor Lúcio Barbosa O associativo Agora só Deu o aval Para concluir A negociação Pois é A empresa Bilionária A empresa Dona de aviões Que os youtubers E os jornalistas Ficavam rebolando Dizendo que agora A gente estava rico Né Seu Fábio Azevedo Estava criticando o Euriquinho Porque o Euriquinho falou Que o Vasco Estava contratando Mina E o tomou Na lata Que o Euriquinho Gravou um vídeo Falando Quem? O funcionário da 777 Que disse que o Vasco Queria ser bilionário Ter um time do caramba Perdeu a chance De ficar calado Porque esse cara Foi funcionário Da 777 Foi a gente Na venda do Vasco Para os americanos E trabalhou Para a 777 Dizendo que tudo Estava em dia Criticou Xingou o Pedrinho Xingou o associativo Falou que não podia Ter voltado Agora pulou o muro De novo E agora ele é associativo De novo É a hipocrisia Que reina Nesses jornalistas Ou setoristas Que cobrem O Vasco da Gama Então Quem começou Foi a 777 A empresa milionária Foi pedir antecipação De receita Porque não tinha Fluxo de caixa Não tem dinheiro Não tem grana Não tem grana Lembrei do Lucas Pedrosa Antes de vender Não tem dinheiro Só vai ter dinheiro Se a 777 entrar Ô mas como Tem gente picareta Então está aí O Vasco antecipando receita O Pedrinho Que garantiu Que até o final de dezembro Até o final de 2024 Final de dezembro Até dezembro de 2024 As contas serão pagas Em dia Honrando os compromissos Melhor do que A empresa bilionária Então está aí Curte Se inscreve Comenta Que é importante Desejar para você Um fim de semana abençoado Fique com Deus Saudações Vascaívas